Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar como fazer um bolo simples de chocolate no liquidificador, super fácil, rápido e delicioso. No liquidificador adicione 3 ovos, 3 quartos de xícara de açúcar, o tamanho dessa xícara é de 200 ml e 3 colheres de sopa de margarina com sal. Você pode substituir a margarina por manteiga, óleo de coco ou óleo de soja. Deixe bater por mais ou menos 2 minutos. Agora adicione 1 xícara de 200 ml de leite integral em temperatura ambiente e você pode substituir também esse leite por água, tá bom? Então se você não pode consumir o leite, você substitui a margarina por óleo e o leite por água, tá bom? E aos poucos adicione a farinha de trigo, 1 xícara e meia de 200 ml de farinha de trigo peneirada. Adicione 1 xícara de 200 ml de achocolatado. Deixe bater até formar uma massa bem homogênea. Por último, 1 colher de sopa de fermento químico. Agora, na função pulsar do seu liquidificador, dê umas leves ulcionadas. Última forma com margarina e farinha de trigo. Despeje a massa em leve forno pré-aquecido a 180 graus entre 25 a 30 minutos. Esse tempo vai depender da temperatura do seu forno, tá? Gente, depois que o bolassou, fiz um brigadeiro com apenas 3 ingredientes. Se você quiser saber como foi feita essa cobertura com 3 ingredientes, vou estar deixando aqui passar no card aqui em cima. É só tocar e vai direto ao vídeo. Aí você vai ver como foi feita essa cobertura. Muito fácil, com apenas 3 ingredientes. E fica em ponto de brigadeiro de colher. E fica maravilhoso. Então é isso. Se gostou, não esqueça de curtir. Compartilhe, se inscreva aqui no canal, quem ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistir até aqui. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!